Oi! Oh! Let's go! E um dia recuperou as pernas, olha lá, tá até pulando, de felicidade, recuperou as pernas e até os dedinhos do pé. Muito obrigado a todos que deixaram aí 300 likes, que foi a meta, né, que a gente achou que não iria chegar, mas conseguimos chegar aí com a força dos godenóticos. Muito obrigado a todos. E vamos ficar aqui mesmo? O que será que é o... Eu acho que não é uma boa ideia. O cara me derrubou da escada! O cara me derrubou da escada! Ah não, eu vinto! Eu morri, não sei como. Você morreu, God? Sim. E não sei como, eu explodi. Estamos dando positivos para os ganhadores lá, entendeu? Hoje, por que eu parei de dançar? Porque eu vim... Porque eu... Não. Não, porque eu queria que eu sei o que e se suicidou. Eu vou entrar na casinha. Eu vou ficar debaixo da árvore, porque eu sou... Aqui. Traz raio? Eu vou ficar aqui junto com o carinha aqui, ó. Hot dog, hot dog. Pastel. Churros, churros. Churros, churros. Churros fresquinhos. Churros fresquinhos. Tá lotado aqui. Olha a sua casa e furando uma outra ali. Cadê a Panda? Entra aqui também, Panda. Você é de seu céu, por acaso? Não, é porque... É, vem cá. É furacão? Tem fobia de furar. Meu Deus, sai dessa casa, velho. Sai dessa casa agora. Mano, o furacão tá vindo. Sai. Oi. Eu fui pego, então, socorro. Socorro. Eu não tô te levantando. Consegui fugir. É furacão estuva ácida. Tem que tomar cuidado. Consegui fugir. Vou ficar debaixo da árvore aqui. Mano. Você fica debaixo da árvore, tá furacão vindo. Mano, eu perdi minha touca. Alguém pega minha touca no furacão? Corre, corre. Meu touca. Panda! Ah, não. Não é a Panda, não. É a sua sozinha. Mano, o furacão tá vindo pra cá. Foge, zúbia. Ganhamos. Boa. Pandinha perdedora. E agora, galera? Vamos subir aqui, ó. Gente, eu acho que isso aqui é... É enchente. É enchente? Porque não tá vindo nuvem. Que que... Se não tá vindo nuvem, vai dar enchente no sol, então. É. Não, uai. As croste lá tá balançando, a água sobe. Ai, não, velho. Quase que eu morri. Ah, por que que eu morri, mano? O que será? O que vai ser o desastre agora? É terremoto. Que rindo foi? Meu Deus. É terremoto. É terremoto. Eu pulei da casa. Ah, por que que eu perdi sangue? Porque você caiu muito alto. Mano, olha o... Oh, shit, my nigga. Você foi desmagado. Meu Deus. Estamos de novo na fazenda. E esse Homer Simpson, ele vai ficar aqui parado? Ó, se você apertar O, você dá zoom e o... E você tira o zoom. Ou você pode fazer isso na roletinha. Ah, você é zoeiro, hein? Ih, tô vendo que vai vir uma chuva. É de raio. Cadê vocês? Será? Não, é de vento. Eu vou sair daqui de cima. Ai, meu Deus. Você tá em cima? Descubra a escada, você é muito ousado. É, sou ousado. Eu recupero a vida ousada. Eu sou um X-Men. Descubra a escada e ainda vem dando. O cara quase morreu ali. X-Men. X-Men. Esse não é vovô ali, não? Não, eu sou um X-Men. Toma a sua cara, toma a sua cara, toma a sua cara, toma a sua cara, toma a sua cara. Nossa, pode dizer na mó ogra. Os ubers não tem cabelo, eu tô saindo daqui. Vamos matar essa menina aqui. Você vai cair. Cavalo bem feito de cavalo. Vamos matar ela, pisa não. Vamos matar ela, empurra ela. Pisa, pisa. Pô, ela aparece o poste, não cai nem aqui a pão. Pisa, olha lá, olha lá, ela está fugindo já. Ela está sofrendo por dentro. Ela está sentindo. O que aconteceu? A menina te deu um soco. O que aconteceu? Ih, esse prédio, não vou nem subir, cara. Vou nem subir. Mas vai que é enchente, aí a gente vai ficar enchentado. Não entendi nada. Olha lá, é vento, vai, susto. Vai, entra no prédio. Oh, eu tô congelando. Não, sai, sai, pô, não sai daqui. É neve. Corre pra dentro, tá muito frio. Ai, tô tomando dano, velho. Mas não tem como fugir disso. Ah, eu faleci. Eu faleci. Nossa. Me ressuscita. Eu morri, eu morri. Eu não sei. Eu tô, tá escrito aqui. You have lost the connection to game. Ela saia do jogo. Nossa, tem um encochando o outro aqui. Um monte de homem encochando o outro. Eu caí, senão eu... Eu faleci. Mas todo mundo te saca. Se essa rampa cair, vocês vão ser esmagado. E vai. Ih, um morreu aqui. Nossa. Eu posso saber por que vocês entraram no jogo e eu não? Porque você morreu. Ah, na real, você quer saber? Eu quero é saber. Eu quero saber que preconceito é esse com mulher de cabelo rosa. Não, nada a ver, irmão. Mano, eu tô com saudade desse mapinha. Faz um barulho tipo esmagando, esmagando. Esmagando. Gente, vamos entrar no celeiro, sabe por quê? Vamos entrar no celeiro. Porque você gosta de celeirar. Porque eu sou um cavalo. Você tá entrando e saindo. Você tá entrando e saindo do celeiro. Cadê? Cadê a panda? A panda é social. Ela é do... Eu tô subindo aqui a escala, mano. Eu sou escaladora. Eu sou hard decalara. Nossa, você é você, podinha. Mano, mano. Você vai ficar... Ah! Podinha morreu. Nossa, furacão. Ô, tô dançando o break. Ó, segura. Segura. Ai, um furacão. Não, um furacão. Sai, um furacão. Me ajuda. Vocês vão morrer. Me ajuda aqui. Nossa, eu tô rodando. Ó o cara ali dançando. Nossa, eu fiquei sem cabelo. Corre. Fiquei sem cabelo. Meu Deus. Meu Deus, o furacão. O furacão pegou o cara. Ai, meu Deus. Não, não, não. Eu caí. Vai, sentindo ao contrário. Sentindo ao contrário. Ai, tá indo por aqui. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio aí de Natural Desastres com a Pandia e com o Zumber. Isso aí. Pandia e Zumber, querem deixar uma mensagem aí de final? Só quero agradecer pela participação. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like. Se você gostou, ainda mais, deixa um favorito. Não esqueça de curtir a fanpage e me seguir no Twitter para você ficar atento a todas as novidades do canal. Muito obrigado a todos. Vou ficar por aqui. Até a próxima e falou. Tchau. Tchau. Tchau.